Caetano, o Lixote fez uma menção a um programa que foi aqui na TV Cultura, o Vox Populi, em que você e o Geraldo Mairin, que em dado momento se encresparam ali, e aí saiu o meme que ele disse que quebra a internet até hoje do Você é Burro, Cara. Numa entrevista recente a Malu Gaspar, ao podcast dela, você disse que gostaria de dialogar com o Gustavo, filho do Geraldo Mairin, que para colocar essa história em pratos limpos. Eu sei que esse encontro já aconteceu. Eu vou querer saber como ele foi e quero chamar o Gustavo aqui para a nossa conversa também contigo. Solta aí, pessoal. Caetano, em 72, quando você voltou de Londres, você fez alguns shows pelo Brasil e havia uma expectativa muito grande, não só em relação ao que você iria tocar e cantar, mas especialmente ao que você iria falar e proferir. Ano que vem, 2022, 50 anos depois que você voltou do exílio, você vai fazer uma extensa turnê de shows pelo Brasil. Como serão seus shows? Qual o papel do artista em momentos tão delicados como esse em que ele pode influenciar tanta gente com a sua voz? Puxa vida, Gustavo, eu tenho pensado muito nisso, porque eu estou justamente planejando o repertório do show e sentindo como é que eu vou fazer. Ontem à noite eu estava conversando com o Lucas Nunes, que produziu o disco comigo, e a gente estava falando sobre isso. E isso é a pergunta central da minha vida agora, mas eu não tenho a resposta. Eu estou vivendo a pergunta que você acaba de fazer. E na conversa com ele, quando vocês conversaram, eu sei que isso vai até originar um podcast, um projeto junto. Vocês zeraram essa história do você é burro, cara? Pois então, foi a Flora Thompson DeVoe que me procurou dizendo que o filho do Geraldo Mairin, que gostaria de conversar comigo, eu fiquei interessado, porque até tinha uma história, eu contei a ele, que alguém tinha me dito que o Geraldo Mairin, que tinha ficado muito abatido quando eu falei aquilo na televisão, porque ele estava vendo a televisão do lado do filho, entendeu? Mas o Gustavo não lembra disso, não. Porque ele, na verdade, tinha três anos de idade e não lembra de estar presente, nem supõe que tenha estado. E superar. É uma história que apareceu no mundo de amigos meus da imprensa. E talvez, talvez se ele tivesse dito isso, meu filho estava do meu lado, eu me senti mal. Não sei, o menino podia ser pequeno. Mas, de todo modo, eu gostei de conversar com ele, gostei muito. Porque, sabe o que acontece? Aquilo ali é muito engraçado. Eu tinha razão. Mas acontece que também, você veja bem, um artista famoso, não sei o que, que canta, música que faz sucesso e tal, tem muito mais presença na mente de um número muito maior de pessoas no país do que um jornalista. Então, há uma certa arrogância, essa desqualificação do jornalista, assim, numa oportunidade. Embora eu tivesse razão e fosse interessante. Eu me senti atraído para essa conversa. Maravilha. Por causa disso. E gostei de tê-la. Gostei muito do Gustavo. Muito bom. Deixa eu só aproveitar que vocês entraram nessa coisa do você é burro. Você, Caetano, com tudo que a gente tem visto, eu sei que você não acompanha muito redes sociais, você não gosta de ler comentários e tal, mas você tem uma sensação de que a burrice saiu do armário no Brasil nesses tempos que a gente está vivendo? Sem dúvida. Mas a burrice pode contribuir muito também, né? Como? Não sei. A gente é que deve saber como aproveitar. Não, porque sabe o que é? Veja bem, seja o Brasil ou não, uma sociedade, um grupo de pessoas tem um organismo mental e emocional e de informação que vai se mexendo, entendeu? Não pode deixar de passar pelo que a gente chama de burrice, entende? Porque a inteligência não pode... Porque o sujeito consegue se articular para, enfim, formular as frases, os argumentos e não sei o quê. Não quer dizer que ele necessariamente esteja numa posição, assim, propriamente, entendeu? Superior àqueles que vão vivendo meio sem saber e que às vezes podem ser chamados de burro. De burros, entendeu?